Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando com esse vídeo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você que não é inscrito aqui no nosso canal, que você fizesse a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, que você também deixe o seu like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e faz com que ela traga mais rubro-negros para estar aqui conosco e que também você compartilhe esses conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam se juntar aqui a nós. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal, seja um vídeo que a gente esteja lançando, seja uma live que a gente esteja fazendo, tudo o que se você adicionar o sininho das notificações, o YouTube vai notificar e vai lhe alertar para que você possa chegar aqui junto conosco. Bom, vamos às notícias do Flamengo dessa sexta-feira, véspera da partida diante do Botafogo, amanhã no estádio Newton Santos. O Flamengo fez hoje pela manhã a sua última atividade em preparação para enfrentar o Botafogo amanhã, às 21 horas, no estádio Newton Santos, mais popularmente conhecido como Engenhão. O centroavante Pedro tem chamado muito a atenção nos treinamentos do CT Ninho Durubu, mostrando a evolução física, o que tem gerado maior rendimento do atleta nos treinos rubro-negros. Não sei se é por isso, mas desde ontem, Pedro está sendo escalado no time titular por Sampaoli. Falando em Sampaoli, Jorge Sampaoli voltou a comandar o treino hoje pela manhã e voltou a surpreender nas suas escolhas para o time titular. Várias novidades foram notadas na escalação, como algumas delas como sendo Rossi, goleiro, os jovens Mateuzinho e também Igor Jesus. Tudo que ele não estava utilizando e que estava sendo muito cobrado pela torcida, parece que resolveu utilizar tudo agora. Sampaoli utilizou dois times no treinamento de hoje no CT Ninho Durubu, nessa sexta-feira. Porém, o time que mais ficou em campo foi o seguinte, atentem para o time que mais treinou hoje. Rossi, Fabrício Bruno, Pulgar, Léo Pereira, Mateuzinho, Igor Jesus, Alan, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro. Ajeitando o time, o time basicamente é esse. Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o time. Bom, meus amigos, incógnita total sabermos qual time Sampaoli vai escalar amanhã contra o Botafogo. Até porque ele treinou ontem, quinta-feira, com o time, hoje ele treinou com mais dois times e não se pode ter a certeza de qual time vai a campo amanhã. A única certeza que nós temos é que haverá alguma novidade em relação a tudo que a gente tem visto do Flamengo entrar em campo. A partir da manhã, como vai ser às nove horas, às vinte e um horas, deve ter transmissão ao vivo pelo Esporte TV e também pelo Premier. Vão ser as únicas alternativas que você possa assistir a partida do Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo volta, o Flamengo convocou seus associados, seus conselheiros, para no próximo dia 11, em seu conselho deliberativo, o COD, votar novos contratos de patrocínio para o time principal, para o CT Niu Durubu. As empresas às quais serão votados os contratos serão a TIM, que vai ser usada no time profissional, na parte de trás da camisa, já é apenas uma renovação. A Ambev, que vai ser referente a ações voltadas para o CT Niu Durubu, é um aditivo de aumento de intensidade de ações entre Ambev e o Flamengo, principalmente em ações no CT Niu Durubu. E a Brasiline, que é um novo contrato de licenciamento que o Flamengo deve estar renovando aí com essa marca que faz umas camisas bem legais do Flamengo. Bom, meus amigos, o Flamengo amanhã, o Botafogo, amanhã contra o Botafogo, o atual líder do campeonato, posição que o Flamengo não ocupa há 97 rodadas do Brasileirão. A última vez que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro foi na 38ª rodada do Brasileirão 2020. Por sinal, a última rodada. E é verdade, o Flamengo só chegou à liderança na última rodada, né? Porque no ano que foi campeão, em 2020, quando se sagrou campeão e quando era dirigido pelo técnico Rogério Senne. O Flamengo se aproxima ainda em setembro, meus amigos, dos 100 milhões de reais de arrecadação com a bilheteria em 2023 do Maracanã. Em 27 jogos, o Mengão acumulou até agora 95 milhões, 623 mil, 68 reais e 50 centavos. Poderia ser melhor, viu, Mengão? Poderia ser melhor se você não tivesse dado tanto mole na temporada de 2023, né? Se o Flamengo tivesse tido uma temporada regular, fatalmente esse número aí estava bem longe para cima do que esse, né? Bom, meus amigos, a vontade e a garra do Fluminense mostrada ontem ao vencer o Olímpia e avançar para as semifinais da Libertadores da América mostram o quanto a apatia, a falta de vontade, né? E a falta de zelo pelo manto sagrado e a soberba também tomaram conta do Flamengo em 2023. É lamentável a gente ver, assistir ontem o Fluminense, passar com toda tranquilidade pelo Olímpia e nós levarmos o sufoco que nós levamos lá no Paraguai. É lamentável, né? Ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém aqui. O Flamengo, meus amigos, durante todo o mês de setembro fará mudança no uniforme por ação do patrocinador. Então, durante todo o mês de setembro, o uniforme do Flamengo vai ter algo diferente e vai ser na parte de trás onde existe a propaganda e o patrocínio do Mercado Livre. O nosso patrocinador, o Mercado Livre, vai fazer uma parceria com o Flamengo e é em setembro onde o clube vai estampar a frase Melly. E o que é Melly? Nas costas, lá onde tem o Mercado Livre. Melo, acima do número dos jogadores. A empresa vai divulgar o seu novo pacote de assinaturas que conta com muitos benefícios. Então, durante todo o mês de setembro, em vez de ter a palavra Mercado Livre, vai ter a palavra Melly, que é o pacote de assinaturas do grupo Mercado Livre. Bom, meus amigos, há um ano atrás, o Flamengo fazia talvez a sua última grande exibição como time de futebol, como equipe propriamente dita. Foi a Argentina, e jogando pela Libertadores da América, venceu o Racing por 4 a 0. Foi o Racing ou foi o Vélez? Agora eu fiquei na dúvida. Foi o Racing, né? Agora eu fiquei na dúvida. Sim, mas qualquer um desses dois aí. Jogo que praticamente selou o Flamengo na final da Libertadores em 2022, o ano passado. Final essa que nós terminamos conquistando em cima do Atlético Paranaense. Flamengo e Botafogo dividem dois dos três melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Porém, meus amigos, quando passamos a analisar os sistemas defensivos, vemos a diferença que, por ser decisiva, pode ser decisiva na partida de amanhã. Os sistemas defensivos. Enquanto o Botafogo só tomou 11 gols em 21 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tomou 26. Olha a diferença. Mais do que o dobro de gols sofridos pelo Botafogo. Botafogo sofreu 11, o Flamengo 26. Então, abre o olho no sistema defensivo Sampaoli do Flamengo. Bom, meus amigos, a situação da dupla explosiva do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Espino, está na marca do pênalti. Pode ter certeza que está. O desempenho a desejar durante toda a temporada de 2023 coloca em xeque a continuidade dessa dupla. Até então, bancada única e exclusivamente pelo presidente do clube, Rodolfo Landim. São fortes nesses momentos, são fortes nesse momento os rumores e também as especulações em torno de nomes capazes de suceder a dupla, até então intocável no futebol do Flamengo, mas que agora já são muito questionáveis até por gente de dentro do Flamengo. Então, vamos aguardar, só nos resta aguardar o que vai acontecer. Eu acho que passa também muito pelo resultado de amanhã contra o Botafogo. Então, que a gente tenha boa sorte, que a gente faça um bom jogo e que a gente consiga uma vitória diante do líder do campeonato para dar uma moralzinha aí que nós estamos precisando, né pessoal? Então, vou ficando por aqui, deixando meu até breve, meu até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos. Tchau.